Prefeitura decreta luto oficial pela morte do bispo emérito Dom Conrado Walter. Pode colocar as imagens aí, por gentileza, produção. Esse aí, gente, que você está vendo na tela, figura conhecidíssima aqui no nosso Norte Pioneiro. As gerações. Bispo emérito de Jacarezinho, Dom Conrado Walter, falece aos 95 anos. Prefeitura decretou luto oficial, gente, pela morte do bispo. A Prefeitura de Jacarezinho decretou na manhã desta sexta-feira, dia 21, luto oficial de três dias em decorrência da morte do bispo emérito Dom Conrado Walter, aos 95 anos. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. O expediente dos órgãos municipais foram suspensos às 12 horas, com exceção da Secretaria Municipal de Saúde, departamentos e setores com serviços essenciais à população, como rodoviária, cemitério, coleta de lixo, limpeza pública e outros. Dom Conrado Walter morreu na noite desta quinta-feira, dia 20. O bispo morava no seminário de teologia, onde ficava sob os cuidados dos cemitérios. Em reitores, o bispo ficou à frente da diocese de Jacarezinho durante cerca de 23 anos. Por volta das 22 horas, os sinos da Catedral Imaculada Conceição, localizada no centro de Jacarezinho, soaram incansavelmente. Notícia triste para todo o norte pioneiro. E você recebendo a notícia aqui na tela do nosso programa Tribuna NPTV. E você recebendo a notícia aqui na tela do nosso programa Tribuna NPTV. E você recebeu a não ser real do nosso canal do nosso canal. E quem recebeu a não ser pronto! E você recebe de Card ICU.